O ciclo térmico que foi sementado em caixa, então é que o processo de sementação em caixa. Agora o ciclo térmico é o 2, que foi sementado e temperado diretamente da temperatura de sementação. Eu falei para vocês que a temperatura normal é 930, 950, o Fabrício colocou a 1050, que aumentando a temperatura, depois de mais carbono, para conseguir a camadinha, porque está a 1 hora só. A peça está aí dentro, vai pegar pela água. A peça é o araminho, esta é a peça. A agitação é um eixo pequeno, ele vai cortar um pedaço, vai fazer um amaco e vai medir a dureza. O que é que passa esse resultado para a gente? O senhor, qual é a espessura de sementação? Na camada? Aqui vai dar um pouquinho, uns 3, 4 décimos, vai passar isso. 3, 4 décimos? Está aí a pecinha. O produto sementante está totalmente, como você perdeu o efeito, praticamente cinza. Está como é o carvão vegetal, igual a cinza da churrasqueira, no dia seguinte. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Professor, em vez de óleo, eu não quero se usar o churrasqueiro. Olha, pode ser usado, mas cria muita tensão residual, então não é desejável. O óleo resolve, porque o que me interessa é temperar a camada sementada. Como tem 0,8 de carbono, superfície, em óleo resolve. Então, a gente evita a água. Ok, pessoal, então vamos retornar à sala de finalizar.